Fala aí pessoal, iPhone Brasil 22, beleza? Hoje eu trago com vocês mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar aqui um pouquinho sobre baterias para iPhone, iPads, iPod Touch e outros celulares ou aparelhos eletrônicos que você consegue carregar na tomada, vamos lá? Então galera, eu tenho essas baterias aqui ó, né, que são, uma é solar e outra é uma bateria comum, só que não é tão comum assim. Então vamos começar com essa bateria aqui ó, que é dessa marca Easy ACC e é uma bateria assim, muito, muito boa. Por que eu falei no começo do vídeo que ela não é tão comum quanto parece? Porque primeiro que ela lembra, tem traços aí militares, né, preto e verde, né, até que lembra um pouco e ela também é bem gorda, né, e também consequentemente pesada, ela é bem pesada. Essa bateria aqui tem 20 mil miliamperes de carga, ou seja, carrega muitas vezes o iPhone. Para vocês terem noção, o iPhone aí tem 1700 miliamperes hora, ou seja, isso aqui era para carregar o iPhone 12 vezes mais ou menos. Só que nos meus testes carregou apenas 8 vezes e meia. Cara, é muita coisa, é muita coisa mesmo. Essa bateria aqui, além de tudo, é a prova de impacto, então você pode jogar ela de uma certa distância. Ela também é a prova de poeira, de lama, e o mais legal é que ela é a prova d'água. Ou seja, se você está lá na piscina, está vacilando, você pode colocar essa bateria embaixo d'água. É claro que você não pode deixá-la cair debaixo d'água enquanto você carrega um aparelho ou outra coisa que não vai estourar tudo. Mas ela é a prova d'água, ela é a prova de chuva, ela não é resistente, ela é a prova mesmo. Se tiver tudo fechado aqui, ela é bem legal embaixo d'água. E o interessante é que ela também tem uma lanterna, então é só você ligar aqui. Aqui, lanterna. E ela tem esses dois modos, um que fica ativo 24 horas e um que fica piscando. Esse aqui é o modo que fica 24 horas. E é uma lanterna boa, viu? É uma lanterna que é boa, é boa. Ela tem aqui, ó, quatro sinais de LED indicando quanto a bateria tem, né? Ou seja, aqui tem 5.000, aqui tem 10.000, 15.000 e 20.000. Então, bem legal. E aqui ela só tem duas entradas, né? Então, se a gente tirar aqui, como ela é a prova d'água, ela tem que ficar fechadinha. Ó, como é que fica? Duas USBs, né? Uma aqui no meio é micro USB pra carregar ela. O tempo de carga que você vai ter pra carregar essa bateria é longe, cara. É distante, é longe, é muita coisa. Eu nunca calculei quanto tempo demora pra pegar toda a carga dela, mas eu vou lá dormir e deixo ela carregando e quando eu acordo já tá completamente com 20.000 mAh. Muito legal. Como eu tinha falado, ela tem 20.000 mAh, só que só carrega o iPhone 8x6, né? Ela também carrega iPad, iPod Touch, só que só tem duas USBs, que é uma USB 2.0, aliás, não é a 3. Podia ter mais USBs aqui pra carregar mais aparelhos, só que só tem dois. E basicamente é isso daí, cara. Você pode carregar iPhone, iPad ou outra coisa, qualquer coisa que você carrega na tomada, você pode carregar com isso aqui. Fora que ela também é a prova de impactos. Vou jogar, vou jogar... não, não vou jogar. Enfim, já falei demais dessa bateria, agora vamos falar dessa aqui, ó. Essa aqui é... essa é a bateria... essa é a bateria, cara. Essa bateria aqui é uma bateria solar e ela é bem grande, ó. Ela tá um velcro aqui e, ó, 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 caraca, não cabe nem no vídeo, eu acho, não sei. O meu tá um pouco sujo porque eu usei na praia, né? Porque é um lugar bem apropriado pra você utilizar esse tipo de bateria, já que lá tem bastante sol. E isso aqui funciona no painel do carro, funciona... onde tem sol vai funcionar. Na verdade, não onde tem sol, né? Na verdade, se o lugar estiver bem iluminado, assim, com iluminação natural, vai carregar. Só que isso aqui demora muito tempo pra carregar o aparelho, dependendo da iluminação, é claro. E também tem isso de, às vezes, falhar, né? Muitas vezes falha, principalmente se o sol não estiver muito legal. Então tem algumas posições certas pra você colocar isso aqui. Não é você colocando... Algumas vezes funciona você colocando ela assim, né? Pro sol, por exemplo, na areia eu deixava assim e aí colocava pra carregar. Mas eu também fazia esse quadrado aqui, ó, tá vendo? Que daí eu conseguia carregar, é um pouco difícil de manusear assim em vídeo. Mas, cara, funciona legal, funciona bem e, às vezes, não funciona tão bem. Então você tem que ver aí se vale ou não a pena comprar isso aqui. O bom dessa bateria aqui, que não é uma bateria, na verdade é um carregador solar, é que você tem aqui, ó, 4 USBs. Ou seja, você consegue carregar aí o iPhone e iPad muitas vezes, tá? Isso aqui, enquanto tiver iluminação, você vai conseguir carregar. É claro que, como eu disse, às vezes falha e isso me deixa um pouco irritado. Mas na praia, em mais ou menos 40 minutos, eu consegui carregar ali o iPhone uns 50%. É claro que demora, mas, pô, você não tá gastando energia nenhuma, né? Então, assim, até que é legal. Eu não tive muita paciência pra testar isso aqui muito tempo, até porque, como vocês viram, demora pra carregar o iPhone, né? Demora mais de 2 horas pra carregar inteiro, né? Só você fazer as contas aí. Mas, enfim, é bem legal. Ela tem uma saída aqui de 5 volts, né? Pra 4 amperes, o máximo. Eu não entendo muito bem disso aqui, então eu não vou falar. Eu sei que nos meus testes demorou pra caramba pra carregar. Às vezes não funcionava, às vezes funciona. Depende da iluminação. Mas, no fim, é bem bacana essa bateria, sim. Eu gostei mais dessa daqui, que essa aqui é o carregador, que tem a lanterna. Eu gostei bastante desse negócio de lanterna, cara. Gostei bastante. Isso aqui, ó, ela tem ainda os 4 LEDs informando, né? Um tem 5 mil, outro tem 10 mil, outro tem 15 mil e outro tem 20 mil. E tem a lanterna que fica piscando, ó. Muito bacana. Tanto o carregador quanto a bateria são dessa mesma marca aqui, ó, EasyACC. E o link pra você comprar tá aqui na descrição, tá? E é isso aí, cara. Eu gostei bastante disso aqui. Eu não uso isso aqui. Provavelmente eu vou vender esse meu. Mas, enfim, é isso aí. Agora vai ser muito difícil eu ficar sem bateria no meu iPhone, porque, pô, tô com dois carregadores. Um solar, que não tem desculpa pra ficar sem bateria, que não precisa de tomada. E outro, que é uma bateria de 20 mil miliamperes e carrega o iPhone 8 vezes e meia. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aí embaixo. Inscreva-se aqui no canal do iPhone Brasil 22 pra receber mais vídeos como esse daqui. Eu sou o Matheus Kays e vou ficando por aqui. iPhone Brasil 22, até a próxima. Tchau, tchau.